Na manhã de hoje os carcereiros de Rolândia perceberam uma movimentação estranha aqui na delegacia da cidade. E ao checar constataram que havia um buraco em uma das celas que dava acesso ao solário. No momento a equipe da polícia civil entrou em ação e evitou uma fuga em massa. E até agora está sendo feita a contagem dos presos que deve durar até o final do dia. O delegado preferiu não gravar entrevistas até o momento. Mas amanhã você terá mais informações na próxima edição.